Gentlemen, sejam bem-vindos ao canal Rafis Le Parfum e hoje eu venho trazer para vocês a dúvida sobre os perfumes da Flui. Qual comprar, qual escolher? A gente tem três perfumes no catálogo da Flui, com o recente lançamento Pistáquio Intenso, e às vezes vocês ficam na dúvida, né? Pô, eu quero saber qual que é o escolho da Flui, qual que compensa mais, qual que vai mais no meu perfil, né? É uma resenha não tão técnica para vocês entenderem melhor como funciona cada um, uma coisa mais fácil de absorver, tá gente? Eu estou com os três perfumes da Flui aqui, lembrando que esses perfumes estão disponíveis no site da Flui, e você pode pagar mais barato em todo o site com esse cupom que está na tela. Se eu utilizo esse cupom, você tem um descontinho a mais nas fragrâncias da Flui, tá? Vamos comentar aqui, gente, lembrando que a Flui é uma empresa da Lab 8, só que é outra marca, tá? A marca Flui pertence ao mesmo dono da Lab 8, mas é uma marca completamente diferente de perfumes mais autorais. E as fragrâncias aqui, temos três opções, a gente tem Provoking, a gente tem Infinity Intense e o mais recente lançamento, Pistáquio Intenso. Vamos falar de um por um aqui, tá? Vamos começar pelo Infinity Intense, né gente? Esse aqui eu gosto bastante, que é essa fragrância aqui que os borrifadores, inclusive da Lab 8, são sensacionais, ó. Não, é simplesmente incrível, tá? Vamos lá. O que a gente tem aqui no Infinity Intense? Eu gosto de assemelhar bastante ele, por mais que ele tenha um laudo mais autoral aqui, eu gosto de assemelhar bastante ele ao Parfum de Marli, o Pegasus. Se você conhece o Pegasus ou perfumes que vão na vibe do Pegasus, é mais ou menos assim que esse perfume se comporta. A gente tem em notas destaques aqui, amêndoa, baunilha, que faz ele um perfume... Ele mescla bem, gente, esse lado gourmand e o lado elegante, tá? Ele não é aquele perfume totalmente gourmand, adocicado, que lembra uma sobremesa, alguma coisa assim. Não, ele mescla bem com esse lado elegante, ele tem um lado mais amadeirado, ele tem um lado aconchegante na secagem. É uma fragrância que tem em destaque a amêndoa e a baunilha principalmente, tá? Cara, é bem interessante porque ele é um pouquinho cremoso, sabe? Ele tem amêndoa amarga, mas a baunilha também é presente, então ele fica aquela coisa meio lactônica, tipo o Pegasus da Parfum de Marli mesmo, sabe? A mesma vibe, galera, a mesma vibe do Pegasus de Parfum de Marli, você tem nesse perfume aqui, tá? E custando infinitamente mais barato, tá? Ele não é um contrato, tipo, direto do Pegasus, mas eu sinto muito essa nuância aqui. É aquele perfume elegante, gente, que você gosta de um perfume com um toque doce, mas não muito melado, não muito açucarado. Com um toque mais sério, mais presença, mais maduro. Essa fragrância vai mais ou menos nessa vibe, tá? Em questão da sua performance, é um perfume que performa muito bem. Eu não tenho que falar dos perfumes da Fluid, tá? Alguns performam um pouquinho mais. Dos três, aquele é o que tem menos performance, mas ainda assim não é apagado, tá? Performance de uma hora e meia e uma fixação aí, nossa... Na fixação ele fica uma delícia, gente, conforme ele vai secando. Uma coisa de dez horas pra cima, tá? Ele fixa bem demais, tá? É um perfume pra quem gosta de perfumes que não são tão gourmand. Leve amadeirado, mais elegante, com um toque adocicado. O próximo aqui que a gente tem é o perfume... Deixa eu ver... Não, esse aqui tá sem borrifar. É o Provoking. O Provoking, ele já é um perfume que tem toques florais, tá? O que a gente tem aqui, ó. Vamos lá. Cara, eu amo esse perfume. Porque assim, ó, ele tem muitas flores, gente. Se você gosta de perfumes com muitas flores... Nossa, cara, a íris desse perfume é espetacular. Principalmente a íris dessa fragrância aqui, ela é bem notável. Trazendo aquele toque bem limpo mesmo, tipo Prada Lome. Não parece o Prada Lome, mas sabe aquele toque elegante, limpo que tem no Prada Lome? Aquele cheiro de um homem bem cuidado? É basicamente isso, tá? Ele tem uma míscara também presente, fazendo aquele toque bem limpo mesmo, gente. Como se você realmente tivesse toda hora do dia bem limpo, bem arrumado. Banho tomado mesmo, sabe? E esse combo floral dele é gritante, gente. Ele é um perfume que tem muitas flores. Tem que gostar de perfumes florais, tá? E é um floral espetacular, tá? Cada nota aqui de rosas, de flores, de íris, você percebe muito bem. Ele realmente tem uma evolução legal. Tem um leve dulçor, mas é quase imperceptível, tá? Eu não vejo muito dulçor nesse perfume. Eu sinto mais flores, muitas flores. Inclusive, essa maravilha de íris, cara. A íris aqui traz aquele acorde um pouquinho amadeirado, mas ainda assim, bem floral, bem limpo. Aquele cheiro mais atalcadinho, cara, é fenomenal pra quem gosta de nota de íris, tá? E performance, nossa, isso aqui é uma bomba, gente. Você dá duas boifadinhas, ele exala sem dó, ele é carregado. Projeta muito, fixa muito. Projeção de duas horas, fácil. Fixação aí, mais de dez horas também, tranquilo na pele, tá? É uma fragrância que tem uma evolução legal. Ele não muda tanto. Assim, ele é um pouquinho linear, mas ainda assim é espetacular, tá? Mas tem que gostar de perfume floral. Gosta de floral? Perfumes mais que carregam essas flores, principalmente a nota de íris. É uma fragrância que você tem que conhecer, tá? Próxima aqui é o mais recente lançamento da Flui, que é o Pistáquio Intenso. Esse daqui, gente, vamos lá. Eu já desci bastante dele, ó. Como vocês estão vendo aqui, desci um. Pela sua data de lançamento, eu usei muito. E olha, vamos lá. Vamos lá e faz perfume aqui pra comentar, tá? Essa fragrância aqui, ela é totalmente, totalmente gourmand, tá? Muito gourmand. Nossa, cara. Isso é louco. Meu Deus. Não, esse aqui é um espetáculo, tá? Eu já adianto. Dos três aqui, esse se tornou o meu preferido. Disparado, gente. Eu gostava muito do Infinity Intense. Nossa, eu tava viciado nele. E aí eu comecei a usar o Provoke, comecei a usar o Provoke direto, porque o Provoke é um pouquinho mais fresco. Ele é um pouco versátil, né? Então eu comecei a utilizar mais o Provoke. Agora, quando chegou o Pistáquio Intenso, quando eu vou falar de Flui, é Pistáquio Intenso, gente. Ele tem uma nota de pistache que traz aqui uma sensação bem gourmand. Esse é muito gourmand, tá? Totalmente gourmand, totalmente equilibrado. Tem esse pistache meio geladinho. Eu sinto algo meio geladinho, também lactônico aqui, que me remete a um sorvete de pistache, sabe? O Infinity Intense, eu sempre falei isso até do Pegasus de Parfum de Mardi. Ele me lembra um pouco sorvete de creme, de baunilha, tá? Esse amêndoa com baunilha, uma coisa mais cremosa. E me lembra isso. Esse daqui, ele traz muito mais cheiro gourmand, totalmente gourmand, com cheiro de sorvete de pistache. Ele abre bem geladinho, também um pouco lactônico, bem cremoso. A secagem dele também é mais luxuosa. Como eu falei, inclusive, na resenha completa dele. Parece que você tá num restaurante bem luxuoso, bem chique mesmo. Saboreando uma sobremesa de pistache. É bem legal a sensação que essa fragrância traz. Muito gourmand, tá? Indicados assim, ó. Eu não falei indicação de ambientes, né? Vamos lá, vou falar rapidinho pra vocês. O Infinity Intense é totalmente elegante, mas noturno. Não é tão versátil, não é pro dia a dia, não é pra um dia calorão. Ele não vai muito bem, ele vai pesar um pouco, tá? Dá pra usar? Dá pra usar. Mas ainda vai pesar um pouquinho. Então é uma fragrância que eu indico mais pra um encontro, alguma coisa mais elegante. É a vibe desse perfume mais noturno. O Provoke, ele é um pouquinho mais aberto, tá? O Provoke, ele é um pouquinho mais floral, mais almiscarado, mais limpo. Então você consegue utilizar no dia até um pouco mais quente. Mas ainda assim, calorão, 40 graus, ele pesa porque ele tem muita elegância também. A Iris tem esse lado elegante, que eu não considero um perfume apenas pro calorão, né? Ele é fresco, mas ainda assim, no calor intenso ele pesa. Traz uma elegância assim que você consegue utilizar numa temperatura até uns 30 graus, ele vai bem. E o Pistáquio Intenso já é um perfume bem carregado, bem gourmand, que eu não considero muito versátil não. Ele é bem doce, tem que gostar de perfume doce. Não, chega a ser doce enjoativo. Como eu falei, ele tem esse aromático, tem esse geladinho, que aí mete um sorvete de pistache. Mas é um perfume que tem do sorpo. Então, vocês sabem que perfumes doces não combinam muito bem com temperaturas quentes, tá, galera? É um perfume maravilhoso. E a performance, então, nossa senhora! A performance desse perfume é cavala, tá? Você passou, é o dia inteiro você vai sentir essa fragrância. Se passar na roupa, ele dura mais ainda, tá? E essas são as únicas três fragrâncias que temos na Fluid. De excelente qualidade, claro, você tem que escolher aquele que vai no seu perfil, né? Você tem que ver o que você mais gosta. Você gosta de floral, você gosta de notas mais adocicadas, você gosta de perfumes mais elegantes, com leve dussor. Você tem que decidir a base do seu gosto, tá, gente? Pra você evitar um arrependimento. Mas eu adianto, são fragrâncias espetaculares em questão de performance, em questão de notas. São excelentes, gente. Eu gosto muito, indico muito os perfumes da Fluid, tá? E se vocês curtiram o vídeo, deixa aquele like, ativa o sininho, tá, galera? Fortalece muito o canal. E me sigam também no Instagram, TikTok. E a Fluid também tem Instagram. Se vocês quiserem seguir lá, ficar atento aos lançamentos que eles tiverem e tudo mais. É só seguir a página da Fluid oficial, beleza, gente? Obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, galera. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.